salve salve rapaziada aqui é o japa e sejam bem vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo um tutorial rapidinho de como obter os pets do nougat e do paragon ok então são esses pets aqui ó esse pet que é free só que você precisa de diamantes do nougat para formar ele tá e do paragon que você precisa de mil legion talks para formar ele beleza então vou mostrar rapidinho para vocês tem duas formas também tem a versão deles de ac que você pode acessar o menu clicar aqui nos no shopping aqui de raros certo e vir aqui na aba de pets e eles estarão aqui ó o do nougat que tem a asinha certo e do paragon que tem a asinha também eu não tenho acesso no momento então depois eu mostro mais ou menos como que vai ser a quest deles eu vou perguntar para alguém que tem aí eu falo para vocês como é a quest deles ok mas eu vou mostrar como pegar esses dois aí que eu falei que são grátis o primeiro paragon a gente vai para a barra join under road ok a gente vai para lá a gente vai estar falando com desde é no shopping do desde beleza chegando aqui eles vêm para a direita vão descer aqui e vão falar com desde lembrando outra coisa se você quer pegar esse set que eu tô usando aqui ele é de farm sim ele até que é se ele é grátis você pode pegar vou estar deixando um card aqui para vocês em cima de como obter esse set tá é só você fazer as quest de noxus tower e pegar esse set no final da saga ok não é muito difícil não é tipo coisa de 15 minutos e que você faz 10 minutos ok vamos lá falar aqui com desde vamos no seu shopping e se no seu merge shop ok e vai na aba aqui de pet vai daqui por mil legion toques tão bem simples nem aqui troca pega você pode guardar no banco fazer o que você quiser e agora eu vou lá em barragem e view or no ok que é onde a gente vai estar pegando o pet do nougat e vai precisar de 100 diamantes do nougat você vai clicar aqui na dívidas diamond shop vai na aba de pet e vai estar aqui ó por 100 diamantes do nougat você pode pegar esse pet e agora vou mostrar o local que você vai completar as duas quest tá então a quest desse pet aqui e a quest desse pet também tem que matar exatamente o mesmo mob tá eu vou pegar aqui o do paragon só para fazer uma um exemplo para vocês já aceitei ela aqui ó a gente tem que matar o light guard paladins ok então bora lá pá barra join noxus tower ok então vamos lá só vocês seguirem aí e pronto aqui temos aqui o light guard paladins você pode encontrar nessa sala aqui e você pode encontrá-lo também nessa outra sala aqui e lá para dentro também ok então as duas quest você completa aqui e tem a chance de pegar o elmo de cada um tá eu consegui pegar o do nougat de primeira que é esse daqui ó que é o do pet do nougat que é idêntico a ele tá e o do paragon também é igualzinho tá então o elmo é igual a o rosto aqui do paragon beleza eu vou dar uma olhadinha ali para ver como que a quest do dos pets que são de ac beleza então galera a quest desses dois pets aqui ó é exatamente igual os pets que eu mostrei para vocês mandar um salve para o revonto e os xk que me ajudou tá ele disse que é exatamente aqui também tem que matar o paladino aqui que você vai estar conseguindo aí as asas do do nougat ou do paragon também beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo foi bem rapidinho se você tem alguma dúvida pode deixar nos comentários se gostou do vídeo aí se foi informativo deixa aquele like para dar aquela força muito obrigado por acompanhar o canal se você não acompanha se inscreva no canal beleza e até uma próxima valeu falou